Elba perguntou como se torna diferença em um nicho sem ter nenhum curso superior naquela área. Você acha possível? Total, Elba, porque hoje em dia a educação superior, óbvio, sempre será de muito valor, né? Sempre terá muito valor a ser agregado aí no seu caminhar de sabedoria, mas de jeito nenhum invalida uma pessoa se tornar uma referência, porque a educação, ela pode vir de várias formas, ela pode vir através da sua experiência em fazer. Quantas pessoas eu conheço que não terminaram o ensino superior ou fizeram pós-graduação, mestrado e tal, mas são pessoas extremamente eficazes e com conhecimento incrível naquilo que fazem. Então, vai depender muito da área. Tem a área que ainda é conservadora tradicional, que exige selos e certificações e CDs, né? Isso tudo. E o mundo, infelizmente, ainda exige muitas áreas do mundo exigem isso, mas tem outras áreas que, se você chegar e mostrar a sua autoridade com a sua experiência, com resultado, porque nada vai substituir resultado. Se você mostrar resultado na sua própria vida e na vida de outras pessoas, quem vai falar que você não é boa porque não tem curso superior? Ninguém, entendeu? Agora, se... Vai depender do seu público também. Se seu público valoriza certificações e tudo que eu falei, aí você tem que se adaptar. Mas você tem duas opções. Ou você busca um público onde não valoriza esse tipo de símbolo e que valoriza muito mais a sua sabedoria vivida e os resultados. Ou você busca também, aí, dentro do possível, esses cursos, caso o seu público valorize isso. Beleza? E aí